Boog Daddy Simulator, vocês falam e eu obedeço Sunflowers, meu Boog Daddy, vai pra sala de aula, acelera o tempo com mais até ficar muito rápido Vá para a aula, termina a aula e todos vão estar bugados Não sei se o André deve corrigir isso Enfim, já se veio o debug, agora vamos acelerar até o meu FPS e não aguentar mais Vamos estudar Meu Deus, o que rolou? Meu... Até eu buguei! Meu Deus, meu Deus, ela tá bugada ainda, o tempo tá assim Não, por que a Osana não tá dando assim, gente? Ei, Osana, Osana! Senhora? Senhora? O tempo não tá acelerado, minha filha, por que você tá dando dessa velocidade? Ok, eu tô aqui, só como eu já Meu Deus, a Raibaru também tá bugadíssima Ah, ela agora achou o local, né, essa idiota Vamos fazer isso de novo? Eu quero fazer de novo Vamos acelerar mais aqui o tempo Nossa, eu buguei, o Dixon tá horrível Mas acelerei o tempo, meu Deus do céu, peraí, peraí Ghost class, ó, fiquei certinho agora Ih, meu Deus Meu Deus, cadê a Osana? Osana? Gente, cadê a Osana? Ela se teleportou Ih, tá olhando o que? Sua rata de esgoto imunda Sendo bugdé aí para o comentário de Sunflower Mikasuki Jun Entra no clube de drama Pegue as luvas Deixe tudo pronto para botar alguém para dormir Eu não sei ler Pegue uma faca e abata alguém aleatório Limpe o sangue Arme aquele esquema de alguém se molhar com a água Bote essa pessoa para dormir Depois coloca a pessoa que você escolheu naquela caixa 10 Reporte o corpo que você mandou para a professora Será que a polícia vai achar a pessoa que tá dormindo na caixa? Ok, um novo dia se inicia em Academy High Bom, ele, pelo que eu entendi, a pessoa que a gente sequestra é a pessoa que tomou um banho de água, né? Mas a gente não vai conseguir sequestrar ela se ela tiver que se limpar Mas a gente tá com o nosso querido Pose Mod, né gente? Tudo é possível com Pose Mod E com o debug que eu acabei de ativar, né? Bom, primeiramente, vamos roubar a seringa Cadê a senha, gata? Machista! Vamos roubar a seringa aqui Peguei a seringa E agora a gente vem aqui nos drops e compra um sedativo Cadê o sedativo, sedativo? Aqui Vamos vir aqui atrás de pegar o nosso sedativo, né? Então, teoricamente, tudo certo é para sequestrar a pessoa, né? Só falta aprender a sequestrar Mas a gente aprende isso daqui a pouco Porque agora precisamos matar alguém Precisamos matar alguém e pegar as luvas, né? No clube de teatro, meu Deus Estejam aqui ainda Eita, como atuam, né? Eles estão indo atuar, eu acho Ou não? Ah, fui eu que fui a Akane, né? Foi essa vagabunda que entrou aqui Bora, gente, anda? Pelo amor de Deus, eu sou muito devagar Oi Pronto, eu vesti aqui as luvas E agora vamos escolher Uma pessoa que não tem sorte na vida, né? Quem será que vai ser azarado? Vai ser o primeiro que aparecer Vai ser tu! Vem cá, deixa eu mostrar uma coisa bem gravadeira Vem cá aqui nessa sala que ninguém entra Vem cá, vem cá, vem cá Tá, vem cá e agora... Tchau Tá, peguei ele aqui, né? Tadinho E agora, primeiramente, eu vou me limpar Porque eu tô imundo à coberta de sangue, né? Então vamos fazer uma limpeza Joga isso fora A arma, eu não preciso jogar fora Inclusive eu vou deixar a arma aqui Porque não tá com minhas digitais Então, whatever Shiromy já tá ali Não precisa suportar, mulher Pelo amor de Deus, você é maluca Joga isso fora Quase que a Shiromy me vê, você vagabunda Tá, agora a gente precisa secar o sangue daquele menino, né, meu gente? Próximo passo é secar o sangue do menino Tá, pera aí A gente tem que, na verdade Sujar isso aqui tudo de sangue, né? Tá, encheu de sangue aqui já Então vamos mergulhar aqui Tá, terminou uma crise de fazer a nossa limpeza Vamos botar aqui dentro, né? Lavar o sangue do menino E só por garantia Vamos esconder o corpo, né? Assim, ninguém Não tem nenhum NPC que entra ali naquela sala Mas vai que o pet find deles buguem E acaba entrando, sei lá Um Shiromy lá dentro Deixa ele aqui Uma hora descobrem o cadáver E realmente vamos ter que queimar Porque se eu deixar isso aqui A polícia vai ser chamada Vamos estudar Vamos estudar E aqui vamos apontar Meu Deus, eu ganhei um monte de ponto de estudo Gostei Agora eu preciso que alguém me siga Vem cá, tu Roruda Vai ser tu mesmo A idiota que vai fazer esse babado acontecer Ou melhor Pra fazer isso Eu tenho mais chance de dar certo Vamos invocar o cão, né? Cadê? Satanás Cadê Roruda? Roruda! Tá, ela sumiu Então vem cá, tu Feosa Vamos fazer um teste aqui Se eu desativar ela Será que vai aparecer que tem alguém me seguindo? Aparece! Chocado que aparece! Tá, então deixa o demônio aqui E agora Eu tenho literalmente tudo pra sequestrar uma pessoa Mas não tem ninguém aqui Então Tem que ser uma garotinha Ah, já sei quem vai ser Já sei quem vai ser A azarada Eita, que olho pra mão da bexiga Esse povo tem Vai ser a Kuderi Vai ser você, a azarada Pronto Já derrubamos a água na Kuderi Agora, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai Selecionar um personagem Kuderi Tá, ela tá no edit mode Essa piranha Tá, eu tive uma ideia melhor Pra fazer isso Então Vamos baixar a nossa sanidade aqui Vamos vir aqui e baixar a sanidade da gente Pra ficar com aquela configuração de Se aparecer alguém A gente mata Ixi, menino Pera aí Agora, vamos vir aqui No edit characters E vamos tirar ela desse modo Aqui, ridículo Tá, a gravação parou E agora a gente tem que ser rápido A gente vai Oh, meu Deus Fecha a porta, fecha a porta Pega a seringa na mão Vem aqui Procura a Kuderi Cadê? 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 Ela primeira Conseguiu! 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 Tá, pessoal Aqui temos a Kuderi Com o sangue da vítima Nela toda, né? Tá toda ensopada com o sangue da vítima Que, né? Morreu Vamos colocar ela aqui dentro E arrasamos, minha gente Arrasamos isso aqui, hein? É isso O que será que vai rolar agora? Ah, eu posso ir pra sala de aula, né? Vou me estudar como se fosse um dia normal Estudei, não aprendi nada Ficou socorra Polícia chega na escola Descobriu o corpo do coitado Nosso querido Não localizou armas A Yana toda linda E... Opa! A polícia encontrou Kuderi E só paga com o sangue da vítima Dentro do instrumento musical, né? Mas ela não consegue lembrar O que ela tá fazendo ali dentro A polícia não consegue determinar o que aconteceu Eu de polícia Eu de polícia Se fosse eu Se fosse a Yano Ah, no cu da gente A polícia foi embora sem prender ninguém E eu linda ali, bugada Anny Sprite Ei, Thiago Meu bug Deri Vá no Pose Mod Stuff E depois muda a atmosfera para 2 Depois volta para o menu e entra no jogo para você ver o que acontece Que eu me lembro era assim Alerta de perda de FPS Meu Deus do céu Já não tenho Tá, agora eu tava aqui no funeral Vamos apertar X aqui no Pose Mod Stuff e a atmosfera tá 0.8 Vamos botar em 2 Tá em 2 Nossa, até me dedicou Deixei em 2 Mas a gente podia aumentar, né? Mas vamos deixar em 2 Só que a gente bug E agora vamos voltar para o menu principal Tá, voltei aqui para o menu Vamos entrar no save Não, não dou nada A atmosfera voltou para 100% na verdade New Star Oi Thiago, amo seus vídeos Manda um salve por favor Um salve, New Stars Abre os easter eggs e coloca no modo do Yandri-kun Fica rindo na frente do Senpai Quando você estiver naquela tela lá Que é do Game Over Faz um snap Mata o Senpai Teve um vídeo que eu vi que o Yandri-kun não ficou com a voz da Yandri-kun E sim com a do Yandri-kun Bom dia Yandri-kun Eita Ai meu Deus No, wait É gatinha Gostou Meu Deus Gente, pera aí Tem que afastar uma faca Gente, Lizas Eu só quero uma faca Se eu encontrar alguém no caminho É culpa de vocês, viu? Sai daqui, menino Do caminho Tá atrapalhando Aqui tem Aqui tem Peguei a faca Mate ele Vamos descobrir agora, hein Vamos descobrir agora, hein Ih, não É a voz da Yandri-kun É a voz da Yandri-kun Nossa, mas o Yandri-kun é bonito, né menina? Do it, do it, do it Yandri Simulator Joguinho de criança Ai anos, fans Oi Thiago, faz meu bug dele por favor É sério, eu sou muito fã Desde 600 inscritos, menino Enfim, assim que entrar no jogo Salva Depois sai do jogo E entra de novo E cria outro save Mata alguém E joga no treco de queimar A fornalha Mas não ativa Daí salva Depois vai pro save Que a pessoa tava viva E pede pra o demônio invocar ela Eu fiz exatamente como a pessoa Já fiz um save aqui nesse E agora vou criar um save novo Bom, eu criei dois saves Lá no menu do jogo, né E eu fiz um save aqui Tá vendo? Não, tá aqui, ó O save É porque tá bugado Mas tá aqui o save Vamos ativar esse bichinho aqui Do mal E vamos ali fazer um assassinato Ó, pra gente não ter problemas maiores Vamos desativar a Shiromi Que ela passa aqui Ei, minha, vem cá Ei, ei Tá andando de maluca, é Tá, agora deixa eu tirar esse bicho daqui Vamos colocar ela dentro Do... Da fornalha Vamos, acelerando o tempo E agora vamos carregar O outro save Tem certeza que tem que carregar assim Eu tenho Gente, eu passei uns 10 minutos Achando que o jogo tava bugado Quando apertava aqui E começava a carregar Mas não, não tá, ó Eu aperto ele Não carrega Ih, gente Esse foi triste Starcook Meu bug daddy é Pegue o celular da Osana Tem que ser na segunda Mate alguém Qualquer pessoa Tire foto do corpo morto Tire foto de calcinha Se livre do corpo E depois fala com a diretora Será que a Osana vai ser expulsa Ou presa? Descente aqui Obrigado Deixa eu passar Porque eu sou linda Cheirosa Agora vamos teleportar Essa vagabunda pra cá Né, ó Finalmente Vai cair na armadilha, ó Trouxa Trouxa Você é uma trouxa É Tá, trocou de roupa Deixa eu roubar o celular dela Roubei o telefone dela E agora eu vou tirar foto Do pipiu da amiga dela, hein Vou tirar foto Do pipiu da amiga dela Cadê? Troca aqui o celular Que eu quero tirar foto Do pipiu da amiga dela Ah, deixa eu tirar De uma bestalha daqui então Vamos tirar daqui Nessa idiota Cadê foto do pipiu Da Midori Gurim Midori Gurim Pipiu Pronto Tirei a foto dela Agora eu vou matar ela Matei ela Agora eu vou tirar Uma foto do corpo dela Tirei foto de um corpo Ah, eu não consigo salvar Ah, eu não consigo salvar Eu não consigo salvar Da pausana Que é isso? Ah não, hein André Deve Que que é isso? Eu não consigo salvar Tá, então vamos ver se a gente consegue Falar com essa vagabunda Dessa conselheira agora Falar, ó, bicho Não falta uns calcinhos Aqui nessa menina Quero reportar aqui que ela É, gatinho Eu espero Pega Midori Encontrou uma faca Com a Midori Encontrou meus digitais Eita como é burra 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 Eita como é burra